Não cozinhava no Brasil, tinha cozinheira, mordomos, motorista, faxineira, o que mais que ela tinha? Ela tinha uma rede de apoio completa! A mulher, como você falou, ela tem que estar disposta, não é a se descobrir, a fazer o que tiver pra fazer, pra você chegar onde você quer chegar. Porque você não chega aqui e vai ser a mesma coisa que você foi no Brasil. Não, nunca. Você não vai conseguir o mesmo patamar, as mesmas condições. E quando você chega, você olha de um lado pro outro e fala, e aí, agora limpa o banheiro, né? Tem que lavar a roupa. Passar a roupa, gente, eu lembro que na primeira semana eu fui no mercado, eu comprei até tábua de passar, eu passei roupa nada. A tábua ficou lá e jogava na secadora e vai com aquilo me alcançando. Essa é a dica. Chega uma hora que você já entra no clima, você já vira americana naquilo. É americano, zoa, filha, não tem jeito. É que demora. A minha sogra vem pra cá, ela fica enlouquecida. A minha mãe também, ela fala, como que você não passa a roupa? Não passa. Que isso, amarrota? Eu falo, não tá amarrotado não, mãe. Veste que vai ficar bom. Vocês não passam lençol de cama? Eu vou passar lençol de cama, mãe? A senhora tá doida, me desculpa, mas eu não vou passar. Isso mesmo, eu tento passar o lençol da cama. E pra quem tá de novo? Uma noite. Uma hora. Acabou. Mas a passadeira do Brasil passa até calcinha e cueca. Passa. E meia. E eu lembro que passava assim, a calcinha, abre a calcinha e passa o fundo da calcinha. É, minha avó e minha mãe passaram. Tem pessoas que chegam e não ficam por causa disso. Hoje tá muito diferenciado do que há 15 anos atrás. Hoje você tem uma rede de apoio totalmente diferente. E mesmo assim é difícil. E mesmo assim muitas pessoas não conseguem ou muitas pessoas têm os desafios. Só pra você ter uma ideia com o que a gente tem que lidar. E o que a Fê falou, é importante ressaltar. Você tem que estar com o coração aberto, com o coração ensinável. Eu adorei a palavra coração aberto. Não, a outra. Ensinável. Coração ensinável. Entendeu? É o coração ensinável. Exatamente. Porque você tem que estar aberto ao novo, ao desconhecido. Se você se fecha e vem com a mentalidade de like e vai ser a mesma coisa aqui, você vai se frustrar. E aí o que acontece? É doença, é síndrome do pânico, é ansiedade, depressão, ou você acaba voltando. Tem muita essa história do, eu não gostei disso aqui, eu não vou me adaptar a isso, eu não quero saber disso. E as pessoas se fecham, né? E às vezes voltam e às vezes é o pior. Fica e fica mal. Reclamando. Só reclamando, né? É bem isso. Mas é justamente isso que a gente gosta sempre de trazer e o que a gente traz no nosso evento. É que a gente quer que essas mulheres, elas se tornem maleáveis. Que elas vejam que, poxa, elas têm sim potencial. Elas podem, né? Elas conseguem. Elas podem ir além, né? Basta elas se conhecerem, basta elas buscarem a essência delas que elas podem ir além e conquistar muitas e muitas coisas, seus objetivos, suas metas. Muitas chegam aqui e abandonam os sonhos. Eu quando comecei, mudei minha profissão, meu marido não me apoiou. A maioria das mulheres que eu sento, elas não têm o apoio do marido no primeiro momento. No primeiro momento. Depois que eu sentei com ele, conversei, ele falou, não, realmente eu te apoio. Você pode sair desse trabalho que você tá, vou te apoiar por um ano, você vai estudar, você vai focar nisso. Se você realmente quer isso e a sua felicidade, eu te apoio. É muito difícil a gente julgar o que que é isso. Porque existem vários fatores nessa situação. Existe a falta de comunicação, não foi uma comunicação adequada. Existe o marido com medo de perder a mulher, que quando ele acha que a mulher vai fazer um curso, vai estudar, vai trabalhar, ele vai perder essa mulher. Entendeu? Existe o narcisista, existe vários perfis comportamentais aí que a gente aborda muito. Então é difícil falar num caso isolado. Esse combo, saída do país, saída do Brasil, essa mudança radical de cultura, de mudança, de tudo, somado a esse trabalho que vocês fazem. Não faz as pessoas saírem de lá também um... Praticamente um super saiyajin, sai praticamente um... Eu sabia que só eu e tu ia entender isso. Não entendi nada. Repete, repete. A pessoa sai praticamente um super herói. A mulher sai uma super herói. Explica agora o que que é um super saiyajin pra ela. O que que é isso? Ah, mas o evento de vocês, Mulher Protagonista, é um evento feminista? Digo não, muito pelo contrário. O nosso evento é um evento onde nós, o nosso projeto, o nosso movimento, é prezando muito pelo relacionamento, é prezando pela família, prezando pela mulher estar feliz e automaticamente ela transborda pra todas as pessoas que estão ao redor dela. No trabalho, na família, nos filhos. E é isso que a gente preza muito. Então o nosso evento a gente traz, né, a gente tem muito base isso. Então a gente gosta da mulher, ela não vai sair de lá, ah, eu sou a poderosa, eu posso tudo e fica todo mundo pra trás. Pelo contrário, a gente quer que a mulher, ela evolua e automaticamente as pessoas que estão ao redor dela evoluam também, cresçam e venham junto com ela. É, mas nesse sentido mesmo, eu nem acho que a pessoa vai se sentir poderosa no sentido de que sou maior de todo mundo. Mas eu acho que depois que você passa e você supera isso tudo, somado a tua saída do Brasil e se sair dos seus conceitos ali de vida, te faz ficar pronto pra tanta coisa diferente. Sim, te prepara pra muita coisa. É, porque é um combo. Porque assim, talvez o treinamento de vocês, o evento de vocês no Brasil vai ter um resultado legal. Mas eu acho que pra mulher que já saíram do Brasil, eu acho que tá um resultado ainda melhor. Você destrava. É isso aí. É, há um destrave. Você se vira, né? É, há um destrave. É, há um destrave. Cada que vier veio, né? Então é exatamente isso que ele falou. Então a gente encontra esse poder. É o que eu falo pra mulher. Toda mulher tem um poder interior maravilhoso que já foi dado por Deus. Basta ela descobrir. Só que com traumas, com tudo que falaram na infância pra ela, autoestima baixa, sofrimentos, mágoa, abuso. A gente tem de muitas mulheres com abuso sexual, abuso emocional, abuso doméstico. Ela se desconstrói, ela fica, ela se acaba nisso. Ela não tem mais amor próprio, ela não tem mais autoestima e ela acha que ela não é capaz. E a gente faz ela resgatar isso dentro dela, porque tá lá dentro o poder dentro dela. Depois de um trabalho, de um processo. E ela resgata e ela se torna a mulher protagonista, que a gente preza e prega. E a gente sempre ressalta, protagonista sim, mas nunca vai ser perfeita. A gente vai estar sempre em evolução, a gente vai estar sempre em desenvolvimento, sempre querendo melhorar e aprender.